Amanhã, quinta-feira, já tem mais campanha de vacinação contra a Covid-19 aqui na cidade de Coromandel. E amanhã será o dia das crianças. A gente fala agora com a Shirley Silvone, enfermeira do setor de imunização da saúde aqui de Coromandel, que detalha pra gente sobre a vacinação de amanhã. Shirley, dando continuidade a esse calendário vacinal contra a Covid aqui na cidade de Coromandel, qual será a idade das crianças vacinadas amanhã, quinta-feira? Bom dia, amanhã fechamos a faixa etária, dando início à campanha para as crianças de 5 anos. E acontecerá nas unidades de saúde do Brasil Novo e Mangabeiras. E amanhã acontecerá apenas para as crianças de 5 anos. Nas próximas semanas, assim que estiver chegando novas remessas, novos quantitativos, a gente vai agendar, fazer uma programação para todas aquelas crianças que ainda não receberam, né? Que já passou a faixa etária, né? E ainda não receberam nenhuma dose. Por algum motivo, ainda não conseguiram ir nas unidades de saúde aqui de Coromandel. A população da zona rural também deve vir a essas unidades que você mencionou para receber a imunização amanhã, a população infantil, no caso de 5 anos. Isso, a população da zona rural pode comparecer nessas duas unidades, né? Ou procurar as unidades das localidades. Para se informar direitinho, qual vai ser o horário de vacinação amanhã dessas crianças de 5 anos? Das 8 às 15 horas. E não esquecer, né? A criança deve ir acompanhada pelo pai ou pela mãe. Se não for possível, deve ser preenchida uma autorização, né? A autorização deve ser retirada na unidade de saúde e preenchida e assinada pelo pai ou pela mãe. Levar o cartão de vacina e o documento, certidão de nascimento, CPF e cartão do SUS. Chile, já aproveitando e falando aí sobre essa vacinação infantil, como é que está aí essa procura das crianças, juntamente com seus pais e responsáveis para essa imunização desse grupo aí, a partir dos 5 anos, aqui na cidade de Coromandel? A procura está sendo razoável, né? Mas acredito que ainda falta grande parte ainda da população nessa faixa etária ainda ser imunizado, receber a vacina. Pessoal, se atentar então em procurar as unidades de saúde. Chile, muito obrigada pelas informações. Clarice Bernardes para a Rádio Gerais FM.